O abrigo animal vai funcionar da seguinte maneira. Hoje, a cidade não tem nenhum local para a gente levar um animal que foi resgatado. Vamos dar um exemplo. Se eu resgatar um cachorro hoje, eu não posso levar mais para a minha casa, porque eu já tenho quatro animais. Como é que eu vou levar mais um para a minha casa? Eu tenho minhas limitações. E as pessoas também têm as limitações delas. Ou seja, você que não tem um local para levar o cachorro, um gato que foi resgatado, a criação do abrigo temporário vai servir justamente para atender essa limitação. Você vai pagar as custas, no caso, as taxas mensais dele, para custear as despesas, medicamentos, ração, veterinário, custo barato que atenda a população. E, obviamente, a gente tem que ter um limite. Eu não penso em um abrigo por ser um abrigo. Eu penso em um abrigo de uma forma como se fosse um hotelzinho, onde o animal se divirta. E não aquela imagem que a gente tem negativa de ter 100 animais juntos, arrodeados. Essa daí não é a minha intenção.